E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é meu, é o Max E hoje eu vim fazer esse vídeo porque eu vou voltar para o canal Fazia muito tempo que eu tava sem postar vídeo, fiquei uns 7 meses sem postar vídeo Porque muitos não deixam like, então tipo, me desanimou muito esse tipo de coisa Que não tava dando um falo, não tava dando argumento nenhum, não tava dando visualizações Não tava dando like, nada, então eu fiquei um tempo E agora eu vou voltar, eu tô aqui em Mato Grosso e vou voltar com o canal E quero que vocês verem lá no meu Instagram e mandem lá no direito Se deixe tanto vídeo pra mim fazer, pra mim tá mostrando pra vocês o lugar onde eu moro, onde eu trabalho e etc Então eu só vim passar aqui pra poder falar isso, que eu vou voltar com o canal A partir de quinta-feira que eu vou fazer um vídeo Vou pensar ainda no vídeo E eu quero muito que você deixe o like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos pra poder chegar o mais ou menos possível E deixe nos comentários aqui de onde que você tá vendo esse vídeo Vai me ajudar muito e comente alguma coisa pra mim no ponto, beleza? Então é só isso que eu vim passar aqui e até o próximo vídeo Então é só isso que eu vou fazer um vídeo E aí Então é só isso que eu vou fazer um vídeo